No Vale do Aço, um homem de 48 anos morreu depois de ser atropelado na avenida Pedro Linhares Gomes, no bairro Horto, em Patinga. A vítima voltava do trabalho de bicicleta quando foi atingida por um carro. A Gisele Ferreira chega com as informações completas desse acidente. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Saulo. Boa tarde a todos. A vítima deste acidente é o Alexandro Emiliano Lana, de 48 anos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro, ele conduzir, trafegava pela BR-381, perímetro urbano daqui de Patinga, em direção ao Coronel Fabriciano, quando foi surpreendido com o ciclista que teria atravessado a via repentinamente. Ele disse, inclusive, que tentou frear, mas não deu tempo e acabou atropelando o ciclista. Ele contou também no boletim de ocorrência da polícia, inclusive ele é médico, Saulo, que prestou os primeiros socorros à vítima, chamou o corpo de bombeiros que levou o Alexandro para o hospital daqui de Patinga. Infelizmente, o Alexandro não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do veículo foi submetido ao teste de bafômetro e não foi apontado álcool no organismo dele. No carro que era conduzido por ele, estavam a esposa e um filho de oito anos que nada sofreram. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Gisele. Mais um acidente na Avenida Pedro Linhares. Semana passada, mostramos aquele acidente onde a idosa de 74 anos, infelizmente, também morreu atropelada na mesma avenida, só que no bairro Ferroviários. E agora, Gisele contando mais um acidente no berímetro urbano da BR-381 em Patinga.